E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais uma no Botas TCG e eu vou fazer de novo o que eu já fiz em outra oportunidade, que é um react aqui, mas na verdade trazendo o deck profile de algum jogador. Então, reforçando, você ou ganhou um local, um semanal, um torneio maiorzinho, um regional, um OTS, não sei o que, seja que for, pô, fiquei, fiz top 8, mas meu deck é descoladão, é diferente, gente, grava um profile, entra em contato comigo e me manda que eu posto no canal aqui, como eu tô meio fora de mão aí do eixo, principalmente Rio-São Paulo, né, eu não consigo gravar profile sempre, então me manda e a gente faz nesse formato que nós estamos aqui. E hoje nós vamos fazer o profile do Gabriel Moreno, que ganhou o OTS da Epic em São Paulo, jogando de Sprite no formato de Tier 0. Esse evento foi na semana passada, tá com um delayzinho aqui, desde que aconteceu, mas eu acho que é super válido ainda e eu acho que talvez aí, a gente já tira que, pô, dá pra ganhar do Laments, o Sprite ainda tá por aí e eu aposto que dá pra tirar diversos conceitos da lista dele aqui, certo? Então deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal, na descrição tem várias coisas importantes, inclusive me segue no Instagram, eu vou ficar ausente do YouTube por quase um mês aí, vou postar bastante conteúdo lá, e do Shop, nossa parceira, cola lá e usa o cupom NOEL5 em dezembro pra 5% de desconto, além de ganhar uma moral aí, que além de me dar uma moral que vai me ajudar bastante, certo? Então, vamos lá, eu vou fazer assim, e ok, estamos aqui com o Gabriel, e Gabriel, Matheus Moreno, eu falei Gabriel mais cedo? Matheus Moreno, tá? Não é Gabriel, mas ok, vamos lá, fala com a gente, Matheus. Tá, eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer uma coisa, tá? Eu vou, é porque eu preciso abaixar a música, mas eu acho que vai minimizar o vídeo. Tá, não minimizou, ok, 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 tá, tá bom, vai ficar assim, ok? Tá, vamos lá, Matheus, fala comigo. Tá, tá bom, tá bom, é válido. Eu usei 3 Starker, 1 Smashers, 3 Azul, 3 Jato, até aqui não tem nem como falar nada sobre, uma Cenoura, acho um crime não rodar ela, ela é muito legal. Não, não vai, ela é boa. Ok, obrigado, legal, é bravo. 2 Vermelhos e 1 Pixis. Tá. E basicamente aqui é onde pode ter alguma alteração com base no dinheiro da pessoa, porque eu só usei o segundo Vermelho e o Pixis, porque eu não tinha 3 Potes, eu tinha só 1 Pot e eu tinha que colocar alguma carta no lugar dele. Então eu coloquei mais em Guine, porque o Pot é uma carta de consistência, eu queria trocar por cartas consistentes também. Olha o conceito aí, olha o conceito aí, ó. Pô, você não joga de Sprite? Mal o conceito. Você precisa fazer uma substituição de alguma coisa no seu deck? Você vai pro caminho que faça sentido. Tipo assim, pô, tá faltando carta de consistência? Eu vou por carta de consistência. Que talvez não seja tão boa, mas que é carta de consistência. Tá aí, mano, ó, você que tá vendo o vídeo, você já ganhou um prêmio por isso. Mas eu gosto bastante de jogar assim, já venho jogando assim há um tempo, porque eu só tenho um pote e pra mim tá suficiente. Perfeito. 3 Beaver, não, é isso aí, 3 Beaver, 2 Angler e 3 Swap Frog. Eu acho que essa guine, assim, desse jeito tá bem boa. Eu comecei usando 2 Swap Frogs nesse formato, mas ele é realmente bom e o fato de ele ser um level 2 e de ele abrir com o Angler e você ter, tipo, muito push, eu acho que justifica você usar 3. Legal. Basicamente, esse é o deck e aí tem Hand Traps pra completar. São 17 Hand Traps. A gente falou disso no vídeo de ontem. 3 Trailers, 3 Impermanence e as 3 Traps de interação do Grave, que são 3 Beastial Magnamute, 3 Beastial Magnamute, 3 Beastial Magnamute e 1 Master. Tá. E o... 8 aí de Grave. Eu optei por deixar o máximo de cartas que funcionam contra a Flander, porque tem bastante Flander, e o máximo de cartas que vão fazer o pushzinho contra a T-Arlaments e por serem Beastages eles vão ser úteis sempre e tal, vão fazer pelo menos o corpo na mesa ali e são bem bons pro geral. Ok. Basicamente, essa foi a minha escolha de Hand Traps pra esse torneio. Tinha quantas ali? 8 com 9, né? De side deck, eu usei o segundo e terceiro Maester, o segundo Saronir. 16. 3 Shifter. Basicamente, isso aqui era o meu side pra T-Arlaments. Aí eu usei o combo de Gamma, que era basicamente pra jogar contra a Flander, mas ele sobe em quase todas as matchups do in Seconds, ele só não sobe contra o T-Arlaments, porque eu acho que ele é pior do que as outras opções e já tem muita carga aqui. Aham. Usei uma Duster, duas Cosmics e duas Smashers. Basicamente, isso aqui é o que eu subo nas matchups, onde eu tenho que ficar tirando Beastial e coisa assim. Elas são bem genéricas e funcionam bem. E ainda tava no formato de Mine, apesar de eu, como sempre, não ter pego muita Mine. E as vezes que eu pego Mine é facilmente lidável, então eu não acho que é uma carta que eu preciso me preocupar muito. Ok. O Sprite por si só já joga muito bem em volta da Mine. E aí, extra deck. Bom, extra deck também é meio arroz e feijão. Então, ele tem, vamos lá, Jack Seed, um Cat Shark, um Jim Buster, dois Gigantics, um Onibimaru, o Centauria e o Toad. Eu acho que aqui as únicas coisas que são mutáveis são essas duas, mas o Jim Buster, ele vem conquistando minha confiança, eu não gostava muito dele, mas ele é uma carta segura, então eu tô gostando um pouco mais dele agora e me sentindo um pouco mais seguro. E o Cat Shark é basicamente, se você tem a oportunidade de matar e você não matou, você vai ser punido por isso, porque o Sprite é um deck fraco. Tá bom. Fraco é interessante, mas entendi. Uma carta nessa deck vai ajudar isso, faz bastante diferença. O resto eu acho que é tudo, tipo, impossível de jogar sem hoje. Eu cheguei a jogar sem Centauria por bastante tempo, com o Mannequin Cat no lugar, mas hoje, como tem bastante Despia, o Centauria é muito necessário, porque você tem que ficar tirando o bicho grande da mesa. Dá um Nerd Zeus, basicamente pra dar mais utilidade pro Nexid. Dois Elfes, um Sprint e uma Dark, são basicamente as cartas que não tem como tirar de maneira alguma. E aí eu completei com dois Nightmares, a Fênix e o Cerbero. Interessante. A Fênix eu boto em todos os meus extra decks, eu acho que faz muito tempo que eu não me lembro de... Eu acho que, sei lá, só quando eu joguei de VW eu não tinha uma Fênix, de resto eu sempre tenho uma Fênix no meu extra deck. E o Cerberus eu coloquei porque o Angler, aparentemente, ama estar na minha mão. Então eu coloquei a carta que fosse ser mais útil com isso. E ele é um bom out de Bagusca, que aparentemente é a única carta que o Charlaments consegue fazer de Rank 4, porque o Dweller não funciona contra o Sprite direito. Boa! Então, como a galera costuma fazer um Bagusca, é bom ter um out fácil ali. Porque se não for o Cerberus, vai ter que ser a Smashers ou a... Ou o Dweezurmi. Mas essas cartas, elas não são facilmente adicionáveis quando tem um Bagusca na mesa. Então eu acho que o Cerberus dessa deck ali dá uma segurança legal. Ó que leitura! E é basicamente isso. Faz sentido também. Gostaria de falar Golden One e... Golden One. E vamos jogar semanalzinho amanhã, eu acho, talvez, não sei. E eu faço provavelmente o meu report, se eu for bem, novamente. É isso. Valeu, valeu, valeu. É isso. Apertou o botão errado aqui, mas agora vai nessa. Então é isso, pô. Conceitozinhos ali pra pescar. Tem bastante coisa bacana pra pegar. E é isso aí. Eu espero que você tenha curtido. Você que tá jogando de Sprite, vale aí a linha. O Matheus topou no ICS, né? Então, enfim. Tem que ter bastante respaldo, certo? Eu espero que você tenha curtido. Não esqueça de deixar o like, se segue no Instagram. E noel5 na DualShop. Bagulho doido. Vamos pra cima. É esse botão que aperta. E aí E aí E aí E aí E aí